Eu já. E aí, aonde é que você anda atuando agora? Agora não há nenhum lugar, Joaquim. Eu estou estudando. Trabalhando nada? Trabalhando nada, não quero mais saber. Vou aposentar agora. É isso aí, o negócio é esse. Você está estudando o que, Ana? Eu estou fazendo curso para a comissária. Comissária de bordo? É, sempre chique. Você vai trabalhar na TAM ou na Gol? Eu vou trabalhar na Azul. Na Azul? Azul é uma empresa que está saindo aí direto de Campinas, né? É. Fazendo voos econômicos para toda a parte do Brasil. Então, está aí voando Azul. Está muito bom, muito bom. O retorno está legal. O Edson, como é que é? Na sua escuta, próximo. O comandante da Esquadrinha da Fumaça e das Boas-Vindas da Academia da Força Aérea. O Ninho das Águias. Pronto para a decolagem? Pronto e checado. Decolagem autorizada. E aí, Ana? Você está preparada para escutar tudo isso? Eu estou. É, agora direto da Rádio Mojiana. Aqui você tem toda e qualquer sensação. O que você pensar? Falou qualquer profissão, nós já colocamos aqui no ar. Gostei. É rápido o negócio. Está vendo? Vamos ver se ela entende o vocabulário do piloto aí. Vai lá. Alô, meus queridos ouvintes. Estamos falando diretamente dos estúdios da Mojiana para o programa Palangra Beisso. Aí, está certo, Ana. Você nem lembrava mais isso daí, né, Ana? Não lembrava. Então, está aí. Está gravado. Tem coisas que marcam na vida da gente. Está certo. Então, está legal. Ana, e você tem ideia de quando ir embora para começar o seu trabalho como comissária de bordo? No meio do ano. No meio do ano. Mas você já fez algum voo, já testou? Não, vou fazer agora em maio. Em maio. Em maio, então, nós teremos a Ana Bonetti. Ana Clara Bonetti. Ana Clara Bonetti. Ela vai estar fazendo aí o trabalho de comissário de bordo na Gol. Não, na Gol não. Na Azul. Azul. Então, beleza pura. Edson Vesco, você está na sintonia? Pode chegar aqui nos nossos estudos que nós estamos a mil por hora diretamente da 519 kHz. Radiomogiana.com. Só me faltava essa. Vamos lá. Comandante Valdonis, na escuta. Na sua escuta, próxima. O comandante da esquadrinha da Fumaça e das Boas-Vindas à Academia da Força Aérea. O Ninho das Águias. Pronto para a regulagem? Pronto e checado. Decolagem autorizada. Olha só, rapaz. Imagina que loucura. Vamos lá. Vamos chamar o musicão para nós aí. São 15 horas e alguma coisa. Diretamente do porão da mogiana.com. Vai lá. 16 horas e 6 minutos. Ir por onde for, descer até.